Hoje teremos uma prova sensacional com as três participantes, a prova da... Salsicha! Você gosta de salsicha? Adoro salsicha. Você gosta de salsicha? Adoro. Eu aprendi a gostar. Vamos explicar como é que vai ser a prova? Vamos, lógico. Então vamos embora, vamos lá rapaziada. Estamos aqui no Clube Espéria e nós vamos começar essa excitante prova. Lembrando rapaziada, motociclista sempre use equipamento de segurança. É verdade. Capacete, luva, jaqueta, calça com proteção e bota, tá bom? Então aqui estão os ingredientes dessa prova sensacional. Primeiro nós vamos botar a salsicha aqui no ingrediente, pra marcar, ficar um negócio branco, um negócio vermelho. Essa salsicha vai ficar pendurada. Nós vamos passar com aquela moto que tá ali. Eu tocando vocês na garupa, uma velocidade razoável. Na hora que passar, vocês vão ter que morder a salsicha. Aquela que morder o menor pedaço perde. Você é boa disso? De garganta. Ela é boa de garganta. Eu vou engolir tudo essa salsicha. Eu não sei fazer essas coisas. Ah, Madre Teresa. Essa competição a gente tem até plateia, olha só ali atrás. Fala aí, cambada. Quem vai torcer pra mim? Ai, obrigada, viu? Elas vão estar algemadas com a mão pra trás, tá? Então não vai poder apoiar a mão, tá? É hora da primeira bateria da salsicharia motorizada com Tani Bolina. A morena sensação que está entre as 50 mulheres mais sensuais do Brasil. A nova versão 2007 de Sheila Carvalho. Agora com muito mais tchan na sua dança da motinha. Vai lá, arrebenta a bolina. Vambora, gente. E o primeiro round é um fracasso retumbante. Na segunda volta, Dani leva uma saraivada de maionese na cara e não consegue morder nem a pontinha da salsicha. Não tem experiência. É só a última chance. E no terceiro round, a salsicha prova que seu QI é muito mais alto que o da Panicat. A prova segue com Gabi Fonfon, a mulher do regaço de ouro. Gabi, a responsável por um dos ensaios fotográficos mais digitalizados pela molecada do Brasil. Vai lá, Gabizinha. Mostra pra essa salsicha do que você é capaz, querida. Você está com medo da prova? Muito. Meu pai falou que me expulsa de casa e o namorado dá um pé na bunda. Eu tenho que ganhar. Vai lá, primeira volta. Primeiro lap de Gabi e nada. Ou a salsicha é boa de esquiva, ou a Gabi é muito ruim de mira. Segundo lap. E parece que temos mais uma derrotada. Nossa senhora. A competição termina e Gabi corre sérios riscos de beijar barangos na balada. Só resta. É, eu vou fazer o quê? E mais uma vez, o rabo da sorte balança para a nossa musa Sabrina Sato. A mulher que nasceu com o rabicó direcionado para a lua vai dar a largada. Basta uma micro mordida na salsicha e Sabrina será a campeã. Vai, vamos. Estou tão feliz que eu vou ganhar. Manda ver, japa. Primeira tentativa e nada. Sabrina não consegue. Segunda volta e o embutido de porco dá de 10 a 0 na japonesa. Vai terminar a competição. É tudo ou nada para Sabrina. Vai, japa. Não viaja na maionese, não. Mete a boca no salsichão. Força no bocão. E Sabrina não consegue. É o fiasco do ano, minha gente. É muito difícil. É mais difícil que a razão de estibular. As três paniquetes perdem fragurosamente. E terão que disputar uma segunda etapa na balada. Pois é, mané, na balada. Como diria Lula, ao descobrir que o álcool de cana também pode ser combustível. Eita nóis.